Salve nação, JM na voz aqui pra mais um vídeo trazendo novas informações do Flamengo pra vocês, tá? Trazendo aqui novidades sobre a contratação de um velho conhecido, jogador revelado aí pelo próprio Mengão, tá? Trata-se aí de Renier, que está no seu terceiro empréstimo pelo Real Madrid e não tá agradando nada no futebol europeu, tá? Então fique ligado até o final do vídeo porque, segundo informações da imprensa esportiva, o Flamengo fecha a contratação de Renier. Então fique ligado aí até o final do vídeo, beleza? Antes disso, nação, fortalece o vídeo com like, tá? O like de vocês ajuda demais, é extremamente importante, tá? Se não for inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho da notificação, beleza? Pra todo dia estar recebendo aqui só as principais notícias do Mengão. Dito isso, então, nação, vamos direto pro que interessa, porque é isso mesmo, tá? Segundo informações da imprensa esportiva, o Flamengo aí fecha a contratação de Renier, tá? O jogador chegará, então, na equipe do Flamengo por empréstimo, tá? O empréstimo aí, segundo informações, até a metade do ano que vem, porque muito provavelmente Renier só chega no Flamengo agora no meio do ano, tá? É no mês de julho, quando a janela do futebol europeu se abre novamente, tá? E o jogador ficará emprestado, então, por um ano até o meio do ano que vem, ou talvez até o final do ano que vem. Aí seria um empréstimo de um ano e meio, tá bom? Essas são as informações até o momento que temos aí sobre essa informação, tá? O acordo já está fechado, segundo informações, tanto entre o Renier e o Flamengo, quanto Real Madrid e Flamengo, tá? O jogador pertence ao Real Madrid, já foi emprestado ali pro Borussia Dortmund, depois foi emprestado pro Frustinone da Itália, e agora está emprestado a equipe do Girona da própria La Liga, se não me falha a memória, tá? E agora o Real Madrid não quer contar com o jogador, até porque o jogador não está conseguindo render nesses clubes menores, imagine no Real Madrid cheio de estrelas. E vai ser emprestado, então, a equipe do Flamengo, beleza?